Tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação. Tem um lema desse, mas é melhor a gente não falar. Ah, melhor não. Agora, vamos falar de momentos que eu acho tão legal quando a gente comemora as coisas. É muito bom. Ainda mais essa pessoa que eu adoro. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu também adoro você, mas eu tô com muita pessoa. Você não tem filhos. Comemorando com os filhos, com a família. É muito legal, né? É muito legal essa comemoração. Afinal de contas, quando as pessoas podem celebrar o aniversário, igual o Marcos Bion celebrou o aniversário do filho do Stefano, né? De uma maneira ainda diferente, né, Cátia? Uma maneira bem inusitada, eu diria. Eu diria bem diferente. Eu já comemorei na vida. Olha que lindo, eles fizeram a festinha no Jatinho. Olha que legal. Festinha no Jatinho. Olha a felicidade do filho. É, o Stefano ficou super feliz. O Stefano ficou 12 anos, né? 12 anos comemorando. Toda a família reunida ali, Romeuzão. Muito legal. A Suzana, todo mundo ali com o lindo. Ele tem Jatinho dele ou ele loucou? Não, é alugado. Ah, é alugado? É alugado, é. Na verdade, todos os artistas, assim, num geral, é mais fácil alugar o jato do que ter o jato. São poucos os artistas que têm o jato, na verdade. Mas é como ele mora em São Paulo? Moram? E vai pro Rio de Janeiro sempre? Eu achei que ele tivesse comprado algum. Ah, eu acho que ainda não. É, eu acho que ainda não. E acho que até estão tentando passar o caldeirão mesmo pra São Paulo mesmo, pra ele não precisar viajar tanto. Mas e os artistas? Não é mais difícil de conseguir? Depende, Kátia. Depende muito. Porque às vezes o artista tá viajando, já para ali. É, exatamente. Mas é que tem todo o casting da platinada ali, mais fácil, né? Você grita no corredor? Ah, sim. Ô, fulano, dá um pulo aqui. Ô, fulano, entra aqui. Muito mais fácil. É, mais fácil nesse sentido. É bem mais fácil. Mas agora, tipo assim, quando o Domingão era feito em São Paulo, os artistas vinham pra São Paulo direto também. Viam pra São Paulo também. Ah, eu gosto muito do Mion. É. É demais. Eu acho ele muito querido, mostrando a relação dele com os filhos, né? Ele é muito, muito chegado nos filhos. Parece que, na verdade, ele é mais um dos filhos, porque ele brinca. Ele dança com todos eles. E o Stefano, gente, que fez 12 anos agora, ele quer ser cantor. É bonitinho. Ele canta bem. Ele quer ser, não. Ele já é, né? É verdade. Porque o que ele canta já já é pra ser, né? O menino canta muito. Canta, canta muito. E essa festa aí, imagina essa decoração. Vai virar moda, né, gente? Num avião, num jatinho desse. Vai virar moda, a gente trazendo pra nossa realidade. Eu já fiz assim, mas eu fiz o 830. Que era o ônibus que eu pegava, né? Em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aí botamos bola, tinha um monte de coxinhas, óleo. Eu já fiz festinha assim pros meus filhos, mas eles eram em casa mesmo. Em casa, sem o avião. Com bexiga colada na parede, arrancava a tinta. Depois a gente passava só uma demãozinha e tudo bem. E tava tudo certo, né? Tava boa também. Mas a alegria da criança, você viu? A alegria dele era o bolo. Que tinha lá um desenho que tá na moda. Que eu não sei como é o nome daquele desenho. Os bolinhos são todos... É, mas ele tem aquele bonequinho. Eu não sei o nome desse bonequinho. Ele é famoso. E é muito legal, porque a felicidade dele não era de estar no jatinho. A felicidade dele era do bolo. Que é o bolinho da moda. E eu adorei o escrito, ó. Happy birthday to you, Tep. É, muito fofo. Muito fofo.